Fala galera, porta-concurso na área, mais um vídeo para o canal, classificação do período. Aqui, esse vídeo tem 16 períodos para que nós venhamos a classificar. Inicialmente você está vendo aqui, simples ou composto, só que o período simples é aquele que tem apenas um único verbo. E o período composto é aquele que tem dois ou mais verbos, ou seja, dois ou mais orações. Período simples também é chamado de oração absoluta. É esse aqui um exemplo, acho que é o único aqui. Os dias de verão são muito quentes e hoje é um dia quente, muito quente. Esse período é simples. Quando você fala período simples, é período simples ou oração absoluta. É muito difícil cair, né? Período simples ou oração absoluta. Beleza, agora vamos lá. Número 1. A mulher moderna limpa a casa, vírgula, trabalha fora, vírgula, cuida dos filhos, ponto. Bom, perceba que as orações, a mulher moderna limpa a casa. É uma oração independente, é a chamada oca. O que é oca? Oração coordenada assindética. Trabalha fora, oração coordenada assindética. Cuida dos filhos, oração coordenada assindética. Ele é constituído de três orações coordenadas assindéticas. Bom, se ele só tem orações coordenadas, ele é um período composto por coordenação apenas. Período composto por coordenação apenas. Agora, número 2. O resultado, vírgula, segundo se esperava, finalmente foi alcançado. Bom, aqui nós temos, tá vendo? Tem uma conjunção aqui, segundo se esperava. Pode ser, segundo se esperava, conforme se esperava, consoante se esperava, como se esperava. Aí tu vai falar, pota, é conformativa, né? Oração subordinada, adverbial, conformativa. Conformativa. Ah, então a oração que tá aqui espalhada é a oração principal. Por quê, pota? Porque toda oração subordinada, ela tá subordinada a uma principal, tá, pessoal? Então, esse período, ele é constituído de uma oração principal e de uma oração subordinada, adverbial, conformativa. Então, ele é um período composto por subordinação apenas. Porque ele só tem oração subordinada. Subordinação apenas. Beleza? Vamos lá. Ó, essa número 4 é parecida com aquela primeira. Olha o que ele disse. Comprei o livro. Li os poemas. E fiz o trabalho. É um pouco parecida. Comprei o livro. Oração coordenada assindética. Li os poemas. Oração coordenada assindética. E fiz o trabalho. E fiz o trabalho é oração coordenada assindética aditiva. Exprime ideia de adição. Então, se esse período tem uma oca, outra oca e uma coordenada assindética aditiva, ele só tem orações coordenadas. Então, ele é um período composto por coordenação apenas. Composto por coordenação apenas, tá? Ó, eram alunas que tiravam boas notas, vírgula. Todavia não estudavam. Olha que maneiro. Eram alunas que tiravam boas notas. Esse que tá retomando alunas. Alunas tiravam boas notas, tá vendo? Aí tu vai falar, pota, se esse que tá retomando alunas, ele é um pronome relativo. Muito bem. Olha bem. Pronome relativo. E a oração que tem pronome relativo é uma oração subordinada adjetiva. Tem vírgula aqui antes do pronome relativo? Não. Então, ela é adjetiva restritiva. Não tem vírgula aqui, tá? Eram alunas que tiravam boas notas. Aí tu vai falar, mas tem uma vírgula aqui. Sim, mas essa vírgula que tá aqui tá abrindo a adversativa. Porque o todavia é oração coordenada sindética adversativa. Essa oração, todavia não estudavam. Então, a vírgula que tá ali é por causa dela. Oração coordenada sindética adversativa. Pô, e essa oração aqui da frente? É a oração principal. Toda subordinada tá subordinada a uma principal, tá? Agora, é um período composto, sim. Mas ele é um período composto por coordenação e subordinação. Porque ele tem os dois tipos. Então, ele é o chamado período misto. Ele é composto por coordenação e subordinação. Ele tem os dois. E esse período é chamado de misto. Período misto. É o período composto por coordenação e subordinação, tá? Vamos lá. O professor disse que as provas serão marcadas em breve. Então, o professor disse isso. Ó, o professor disse isso. Se eu troquei a oração toda por isso, é porque nós temos uma oração subordinada substantiva. Ó, oração subordinada substantiva. Agora, repare aqui na frente. Tá vendo que o professor é o sujeito? O professor é o sujeito. Qual é a pergunta que tu faz pro disse? O quê? O professor disse o quê? Que as provas serão marcadas em breve. Ele disse isso. Então, sempre que tem sujeito e perguntou o quê? É o AD. Essa é a objetiva direta. Então, essa oração, que as provas serão marcadas em breve, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. E a oração da frente é a oração principal. Porque toda oração subordinada está subordinada a uma principal. Então, ele é período composto. Ele tem mais de uma oração. E ele é composto pelo quê? Por subordinação apenas. Ele só tem a oração subordinada e a principal. Período composto por subordinação apenas. Vamos lá. Sete. A mãe foi ao supermercado, vírgula, mas esqueceu a lista de compras. Esse mas não é adversativa? Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não obstante, é adversativa. Então, qual é o nome todo da adversativa? Adversativa. Oração coordenada sindética adversativa. Oração coordenada sindética adversativa. Aqui na frente, obviamente, nós temos uma OCA. Oração coordenada assindética. Tu vê que ela já transmite a mensagem por si só. É independente. A mãe foi ao supermercado. Ponto. Isso aí já é uma mensagem plena. Então, esse período é um período composto por coordenação apenas. Por quê? Porque ele só tem orações coordenadas. Período composto por coordenação apenas. Agora, a número oito. Foi anunciado que Helena será a nova coordenadora. Então, foi anunciado isso. Se foi anunciado isso, como é que eu arrumo? Isso foi anunciado. Se eu digo que isso foi anunciado ou isso não está fazendo papel de sujeito, Então, qual é o nome da oração que faz papel de sujeito? Subjetiva. Oração subordinada substantiva subjetiva. Aqui na frente é a oração principal. Porque a subordinada está subordinada a uma principal. Sim. Então, é um período composto por subordinação apenas. Subordinação apenas. Agora, a nove. A professora corrigiu as provas e ajudou os alunos. Bom, a professora corrigiu as provas é uma oração coordenada assindética. E ajudou os alunos é aditiva. Então, é oração coordenada sintética aditiva. Agora, olha que maneiro que tinha aqui embaixo. A professora corrigiu as provas e ajudou os alunos que estavam com mais dificuldades. Esse que é um pronome relativo, pessoal. Está retomando os alunos. Os alunos estavam com mais dificuldades. Então, essa oração que contém pronome relativo é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Porque ela não tem vírgula. Mas adjetiva é porque ela é introduzida pelo pronome relativo. Sim. Toda oração introduzida pelo pronome relativo é oração subordinada adjetiva. Se não houver vírgula, é restritiva. Caso haja, explicativo. Mas tem que ter vírgula antes do pronome relativo, tá? Beleza. Então, esse período é um período composto por coordenação e subordinação. Os dois. Porque ele tem oração coordenada e tem subordinada. Que também é chamado de período misto. Esse é o clássico período misto. Clássico dos clássicos. Beleza. Agora aqui, ó. Mais uma. Vai até o 16, hein? Agora eu tava lembrando. Até o 16. A medida que abria a porta, esse a medida que abria a porta, seria proporcional. A proporção que abria a porta, ao passo que abria a porta, quanto mais abria a porta, é oração subordinada adverbial proporcional. Na medida que eu abria a porta, eu percebia isso. Olha que maneiro. Eu percebia isso. Que alguma coisa estranha acontecera naquela casa. Eu percebia isso. Mas eu percebia o quê? Então, ó. Tá vendo que tem sujeito e perguntou o quê? É a O.D. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Aqui é a oração principal. Eu percebia. É a oração principal. Então, perceba que o período número 10, ele tem uma oração subordinada substantiva objetiva direta, e uma oração subordinada adverbial proporcional. E a oração principal. Então, ele é um período composto por subordinação apenas. Porque ele só tem orações subordinadas. Período composto por subordinação apenas. Somente subordinação. Agora, a 11 é espetacular, hein? A 11 é sensacional. Ela é muito maneira. Ó. Abrir a porta. Pá. Agora aqui, ó. A fim de perceber aquilo. Esse O troca por aquilo. Aqui já tem a primeira situação diferente. Ó. Vou ler novamente. Abrir a porta. A fim de perceber aquilo que poderia ter acontecido de estranho naquela casa. A fim de perceber aquilo. Quando ele disse esse A fim de perceber aquilo, é da ideia de finalidade. Isso. Só que ela é final reduzida de infinitivo. Oração subordinada adverbial. Final, final, reduzida de infinitivo. E aqui é a oração principal. Sim. Só não seria reduzida de infinitivo, seria final e ponto, se tivesse a fim de que. A fim de que é final e ponto. Agora, a fim de perceber é final reduzida de infinitivo. Agora, tem outra história aqui. Quando eu troquei esse O por aquilo, é porque esse O é um pronome demonstrativo. O Q, que está do lado dele, é um pronome relativo. É o parzinho de jarra. P, D, P, R. Aquilo poderia ter acontecido de estranho naquela casa. Se essa última oração é introduzida por pronome relativo, é porque ela é uma oração subordinada adjetiva, e no caso é restritiva, porque ela não tem vírgula. Então, eu tenho uma oração subordinada adjetiva, tenho uma oração subordinada adverbial, e tenho uma oração principal. Ou seja, período composto por subordinação apenas. Somente subordinação. Ele só tem orações subordinadas, mas a principal. Agora, olha a 12. O aluno disse que viria, mas não chegou até agora. Então, o aluno disse isso. O aluno disse isso, que viria. O aluno é o sujeito. O aluno disse o quê? Então, se tem sujeito que perguntou o que é o AD, essa é a oração subordinada substantiva, objetiva direta. Só o que viria é, aqui na frente é a oração principal. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não chegou até agora. Então, essa criança é uma oração coordenada sindética adversativa. Então, esse período é um período misto, porque ele tem oração coordenada e subordinada. Então, aqui, vamos marcar aqui. Composto. Ele é composto por coordenação and subordinação. Ele tem os dois. Composto por coordenação e subordinação. Também chamado de período misto. Vamos lá. 13 e 14. Lembrando que vai até o 16. Não conheço a pessoa que Luciana estava procurando. Ou seja, não conheço a pessoa é a oração principal. Aí você vai falar por que é a oração principal. Porque aqui tem pronome relativo. Ó, Luciana estava procurando a pessoa. Esse pronome relativo retoma a pessoa. Pota, se tem pronome relativo, essa criança é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva? Exatamente. Oração subordinada, adjetiva, restritiva. E toda oração subordinada está subordinada a uma principal. Então, ó. Não conheço a pessoa que Luciana estava procurando quando chegou à cidade. Assim que chegou à cidade. Depois que chegou à cidade. Temporal. Oração subordinada, adverbial, temporal. Ah, tá. Então, esse período é composto. Como ele só tem orações subordinadas, mas a principal, ele é composto por subordinação apenas. Composto por subordinação apenas, tá? Beleza. 14. Ó, essa é a minha maneira. Quando o enterro passou, só deixando claro que esse quando pode ser assim que o enterro passou, depois que o enterro passou, é temporal, é oração subordinada, adverbial, temporal. Beleza. Os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente. Olha o interessante. O interessante é reconhecermos que esse aqui é um pronome relativo. Ele está retomando os homens. Os homens se achavam no café. Aí, essa oração que se achavam no café é introduzida por pronome relativo. Então, ela é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. E a oração principal é, os homens tiraram o chapéu maquinalmente. Tá vendo? Os homens tiraram o chapéu maquinalmente. Os homens que se achavam no café, no café foi ótimo, tiraram o chapéu maquinalmente. Então, eu tenho duas subordinadas e uma principal. Ou seja, mais uma vez, período composto por subordinação apenas. Só subordinação. Só tenho orações subordinadas. Tá. Número 15. Ó. Foi preciso que o pai contornasse o problema. Aí tu vai falar pra mim, Pota, foi preciso isso. Se você disse, foi preciso isso, é porque isso foi preciso. E o isso faz papel de sujeito. Se o isso faz papel de sujeito, é oração subordinada, substantiva, subjetiva. Aqui é a oração principal. É. Agora, olha só. Foi preciso que o pai contornasse o problema para que tudo que se resolvesse. Esse para que não é o mesmo que a fim de que? Ó. A fim de que tudo se resolvesse. É final. É. Oração subordinada, adverbial, final. Então, esse período é um período composto e ele é composto por subordinação apenas. Porque ele só tem orações subordinadas. Somente orações subordinadas. Período composto por subordinação apenas. E a última de hoje, ó. Aquelas terras cujo dono é um italiano foram invadidas pelos poceiros. que querem cultivá-las. Aqui nós temos pronomes relativos. Aquelas terras foram invadidas pelos poceiros é a nossa querida e amada oração principal. Cujo dono é um italiano. Porta, esse cujo é um pronome relativo que indica a ideia de posse? Exatamente. Cujo dono é um italiano. Então, se eu tenho pronome relativo, aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa, porque ela está separada por vírgula. Só que tem que a explicativa, gente, ela pode estar separada por duas vírgulas ou por apenas uma, desde que essa vírgula esteja antes do pronome relativo. Está vendo aqui, ó. Posseiros querem cultivá-las. Outro pronome relativo. Então, aqui eu tenho oração subordinada adjetiva explicativa. Ambas explicativas. Uma com duas vírgulas e a outra com uma só. Mas é um período composto? Claro. E é um período composto por quê? Por subordinação apenas. Por quê? Porque esse período, ele tem duas orações subordinadas, coincidentemente, ambas adjetivas explicativas e mais a oração principal. Então, ele é um período composto por subordinação apenas. Valeu? Se você gostou e puder deixar o like, eu agradeço. Se você puder divulgar para amigos conhecidos, familiares, né? Quem puder se inscrever, fazer uma corrente aí de inscrição no canal, eu agradeço. E se você não puder fazer nada disso, eu quero que Deus te abençoe da mesma forma. Que Deus te prospere, que Deus te abençoe e que você alcance todos os seus objetivos na sua vida. Valeu? Forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.